Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.mauloleão.com.br Vem, se inscreve, participa, conto com a força de vocês Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Rob Marotomóveis, Estado Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira Então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo Vamos separar aquele carro especial pra vocês, galera E aconteceu o que ninguém esperava Aconteceu uma zebra histórica O Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes Foi derrotado pelo Al-Ilau por 3x2 E, vou te falar, tomou um banho de bola jogando com um jogador a menos Desde o final do primeiro tempo, quando o Gesso cometeu um pênalti Chutando o Vieto por trás O VAR viu, ele já tinha levado um amarelo e acabou sendo expulso O primeiro tempo Fechou 2x1 O Al-Ilau vai pro intervalo O que a anta do Vitor Pereira faz? Tira uma rascaeta De novo tirou uma rascaeta, cara E depois, no meio do segundo tempo Tirou o Everton Ribeiro Aí eu pergunto a vocês Que imbecil Que treinador louco Que burro Que treinador é esse Que tira os dois melhores jogadores Jogadores de criação do Flamengo Num jogo em que precisa vencer Está com um jogador a menos Ele tirou logo os dois E meteu o Cebolinha no lugar do Everton Ribeiro E meteu o chileno lá No lugar do No lugar do arrascaeta Que não fez absolutamente nada Pelo contrário Só complicou Só complicou a vida O Bulgar O Pulgar Cara, que treinador Cara, eu fico pensando assim Cara Será que ninguém vai ser punido? Essa diretoria do Flamengo É burra demais Pô, Dorival Júnior Ganhou os dois últimos títulos do ano passado O cara vinha bem Pô, os jogadores adoravam o treinador Aí no meio do ano Na virada do ano Faz o que? Inventam Manda o Dorival Júnior embora E contrata o Vitor Pereira Pô, o cara não ganhou nada no Corinthians Cara, esse cara é muito burro Não ganhou nada no Corinthians E o Flamengo vai E contrata o Vitor Pereira E tá aí Perdeu a Supercopa pro Palmeiras E ele fez a mesma alambança Tirou o arrascaeta Hoje, no intervalo Cara, quem é que tira o arrascaeta? Um dos melhores jogadores de futebol brasileiro O cara aí vinha bem Jogando bem o arrascaeta Não tem desculpa Ah, o arrascaeta vem de contusão Porra, que se dane Espero o cara estourar pra tirar Vai tirar pra poupar Porra, muito burro Muito burro Muito burro Agora, você imagina Os torcedores do Flamengo A gozação que não vai ser Em cima da torcida do Flamengo Os torcedores do Flamengo Eu até postei no meu Instagram Os torcedores do Flamengo Foram lá pra frente do Mundial Lá do bairro de Botafogo Um grupo de torcedores Eu achei uma coisa muito divertida Dando volta Eles brincando Botafogo tem um Mundial Botafogo tem um Mundial Fica na Na voluntários Em frente ao sinal Poxa aí E hoje, cara Que cara que esses caras vão encarar A torcida arco-íris Que tá em festa A torcida arco-íris tem um ídolo É o Vitor Pereira Gente, que treinador burro Esse cara Era pra ser demitido hoje Agora Nem voltar pro Brasil De lá mesmo Já meteu o pé pra Portugal E quem contratou Quem contratou Tem que ter o mesmo destino A maior burrice do século Eu falei no início do ano Quando mandaram o Dorival O Júlio ir embora Falei Porra, como é que vai Tirar, mandar um cara embora Com a Supercopa Pra ser disputada Daqui a 20 dias Pro Mundial Daqui a um mês Porra, vai pensar muito Vai ser muito idiota E tá aí, ó O Flamengo tomou 1x0 Com 3 minutos de jogo Um pênalti do Mateuzinho Depois começou Ganhou o jogo Dominou o jogo Voltou pro jogo Empatou Acabou tomando 2x1 E acabou perdendo 3x1 E quase que os caras Metem o quarto No lance final O Flamengo ainda foi Ainda correu atrás O Pedro meteu os gols O Pedro é gigante, né Baita jogador Fez os dois gols No Flamengo E agora, cara Vai disputar Cara, pelo amor de Deus Esse Vitor Pereira Tinha que ser colocado Num avião agora Da TAP Transportes Aéreo Português E ser devolvido Pra Portugal Que treinador Burro Porra, o cara Que tirou a rascaeta Pra botar pro Gá Que entregou o ouro Perdeu todas E depois Tira o Everton Ele já tá sem a rascaeta De criação Precisa ganhar Aí tira o Everton O Ribeiro E bota o Cebolinha O Cebolinha Tá morto Cara Que vergonha Que vexame Que mico Que o Flamengo pagou Ser eliminado Na semifinal Pro Al-Ilau Time bom, hein Time toca a bola No momento O Nil Ficou com medo Do Flamengo Tocou Eles gostam de jogar Tocando a bola Mas se você for comparar Jogador por jogador Nível técnico Pelo amor de Deus A diferença A diferença é que O Al-Ilau Tem treinador E o Flamengo Tem um burro Um jumento Na beira de campo Valeu? Dá uma moral aí Se inscreve aí Fui Deu